Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como virar a mão, qual o melhor momento que você tem ali né, pra poder virar a mão. O que que é virar a mão? Né Marcelo, eu falo muito virar a mão naquela primeira posição da semana né, que pra mim assim, é uma região muito difícil de tomar um stop ali na primeira operação, principalmente pra quem busca o ciclo 2, virar a mão ali pra mim é quando o stop ele aparece, então o mercado, você entrou, fez aquela primeira ordem ali do ciclo, o mercado por algum motivo voltou, pegou o seu stop e você entra na posição contrária ali, aí existem algumas estratégias pra isso e eu vou mostrar na aula de hoje, beleza? Eu já expliquei né, da importância dessa primeira entrada aqui, isso aqui é um exemplo do Chao SD, se você pegar todas as paridades aí vai tá com o desenho bem parecido né, que é o mais do mesmo aqui tá, mercado abriu, peguei ali as quatro primeiras velas, canal de abertura, tivemos aqui a nossa CA, perfeito? Aqui eu tenho a nossa C1 né, que foi pra baixo, mercado rompeu um pouquinho a C1 aqui pra baixo, veio abaixo, essa posição a gente não faz nenhuma operação né, e aqui a gente foi e executou a compra, olha que compra linda, primeira compra da semana, eu já falei em algumas lá, eu sempre começo as minhas lives falando da importância desse padrão, tem outros vídeos aqui pra trás do meu canal também, então você volta as últimas lives aí, que eu expliquei sobre teoria dos ciclos aqui no meu canal, que você vai entender um pouquinho da importância dessa região, é a primeira entrada da semana, então tem vários fatores que favorecem essa entrada, na grande maioria da Viva aqui vai ser gol, até o ciclo 2 tá, e ela foi até o ciclo 3 ali né, como você pode perceber na semana, essas entradas foram postadas lá na luz do pai, no FIMATE APP, se você não tá no FIMATE APP, clica no link aqui pra baixo e vai pro FIMATE APP, todas essas entradas aqui foram postadas no FIMATE APP aqui ó, foram praticamente 3.400 pontos tá, de domingo pra segunda só essa semana foram mais de 10.000 pontos, domingo pra segunda, por isso que eu falo, quem tá no FIMATE APP, segunda, terça-feira, lá não é pra viciado, se você é cracudo, não é pra você, é pra quem quer ganhar dinheiro e ter consistência, entendeu? Segunda, terça-feira no máximo tá todo mundo de folga lá, e já faz um mês que toda semana, segunda ou terça-feira, todo mundo já bateu meta, tá todo mundo de folga, porque o objetivo lá não é trabalhar muito, é ganhar dinheiro, fazer acontecer, entende? Então só essa semana foram 10.000 pontos, 3.400 pontos só nessa do XAU, essas duas primeiras entradas do XAU aqui, e aqui nós temos aqui o C2, tá? Então essas duas primeiras entradas aqui, aquelas de entrada padrão, buscamos lá a base da C3, 50% do C3 também, aqui poderia ter dado errado, né? O stop nessa primeira operação, ele fica aqui, ó, fora da caixinha, pra baixo da C1 aqui, ó, tá vendo? Ele fica aqui pra baixo, ele poderia ter dado errado, se esse trade dá errado e ele volta e pega o meu stop, e acontece que o fechamento de vela pra baixo da C1, né? Aqui eu faço uma virada de mão, que é eu abro outra operação aqui, eu entro vendido. É muito difícil o mercado ficar lateral só na CA e aqui na C1, ele vai sair pra um lado. É muito mais fácil, eu vi muito mais durante os últimos 4 anos operando o XAU SD, eu vi muito mais ele lateralizar do 100% pra baixo aqui, tipo uma C2 aqui pra baixo, e voltar lá pra cima, uma C2 pra cima e aqui. Ou seja, se você entrar comprado aqui no meio e vendido aqui no meio, você vai ficar pegando takezinho de dois níveis ali. Só um pedacinho desse aqui pra mim é uns 70, 80 mil, daqui pra lá. Eu posso ficar pegando 70, 80 mil pra cima, 70, 80 mil pra baixo e fica ali a semana toda. Sei lateralizar ali. Mas aqui, meu amigo, é impossível. Nem no Natal, nem quando o mercado estiver parado, velho, nem quando o mercado estiver parado, entendeu? Então em algum momento ele vai sair, segurar 3 aqui é complicado. Uma pode acontecer. E quando acontece, tem que avaliar se você traçou bem o seu canal de abertura. A regra é clara. O canal de abertura, ele é formado pelas primeiras 4 velas ali do gráfico M15. Mercado abriu no domingo, 19 horas abre o XAU. As 4 primeiras velas que formam o canal de abertura. O ciclo 1 é a expansão do canal de abertura, pra baixo ou pra cima. A gente vai acompanhando, aí entra o jogo de paciência. Aí rompeu o ciclo 1 ou o canal de abertura. No caso aqui, ele rompeu o canal de abertura. Por quê? Ele formou o ciclo 1 pra baixo e não rompeu o ciclo 1. Ele volta pro canal de abertura. Então ele rompe. Se ele tivesse voltado, era só entrar vendido. Ah, mas se eu não entrei e vendi, também tomei um stop. Se o seu canal tivesse certinho, se eu tomasse a sequência de stop, nos últimos 4, 5 anos aí, isso não aconteceu. Quem tiver paciência de voltar o gráfico mais tempo do que eu voltei, e acompanha o XAU, pode voltar. Tá, eu desafio vocês a voltarem o gráfico e a confirmarem isso, que eu tô batendo, porque esse padrão aqui, cara, faz sua vida, irmão. Só essa primeira entrada aqui, só esse mês, eu bati uma milha. Só nessa primeira entrada, só a entrada que eu postei, postei tudo no meu Instagram, tá tudo lá. Eu registro tudo nas minhas histórias do Instagram. Ou seja, é só um pedacinho, né? Operando só isso aqui, beleza, dá pra pegar outras operações, mas só isso aqui, você consegue já passar em mesa, fazer um monte de coisa, entendeu? E bater só as metas da semana, que é muito ponto, é muito ponto. Então a virada de mão aqui, né, é justamente executar essa ordem aqui contrária. Ah, eu tomei o terceiro stop. Aí você larga a semana, vai entender o que aconteceu, você pode tentar só no canal errado. Em algum momento o mercado vai sair, ou a semana tá ruim pra você, eu vou entrando, pai. E nessa segunda aqui, se for no XAU ainda, muitas vezes, eu dobro o lote, entendeu? Aqui eu entro com o lote dobrado. Então geralmente eu entro com o lote X aqui na primeira, e aqui é o dano de dobrar o lote aqui. Mas eu sei que são meninos ainda, bebê, nenenzinho. Vocês estão começando agora, vocês não precisam fazer isso, pô. Não precisa querer recuperar rápido, entendeu? Eu dobro o lote porque eu confio, eu sei que vai ser legal, agora que eu tomei só de raiva, eu vou pegar uma cacetada, meu amor. Eu confio muito nesse padrão, entendeu? Então assim, cara, eu vou pegar o ciclo 2, né? Então, já que eu vou pegar um canal mais curto, que é o ciclo 2, eu vou ali pagar o meu stop e ainda vou sair num bom lucro. Na verdade eu nem dobro, eu triplico o lote. Eu vou confessar pra vocês que eu nem dobro. Eu jogo três vezes, mas eu triplico o lote ali. Na virada. É, mas não é pra vocês fazerem isso não, tá? Não fazem isso não. Não precisa ter pressa. Operar com o lote normal, vai pintar mais operações, entendeu? Ah, mas tomou três stop ali, que é muito raro. Nos últimos cinco anos eu não vi acontecer isso em nenhuma paridade. Muito difícil, cara. Nem no pior feriado do ano, imagina, feriado de domingo a sexta. É uma semana de feriado. Domingo a sexta é feriado. E feriado pesado, ninguém tá movimentando nada. Entendeu? Pra ele ficar parado aqui, ó. Porque pro lado que ele for, você vai. Agora, essa virada de mão, ela funciona aqui. Tá? Aqui pra cima, por exemplo, ele já chegou aqui num quarto nível. Aqui eu já diminuo as compras. Então eu tô comprado lá de baixo. Aqui eu vou diminuindo as minhas compras. Entende? Aqui eu vou diminuindo, não vou comprando mais. Então aqui não tem porquê eu pensar em virada de mão. Ah, eu tô comprado, vou tomar o stop, vou virar mão, entendeu? Aqui a gente não vira mão. Tá? Essa primeira virada tem que ser lá no início da semana. Eu falo, perdeu essa primeira, cagou muito a semana que você já perdeu a oportunidade de ouro da semana, entendeu? Agora, aqui tá acontecendo uma virada, né? De jogo, não uma virada de mão. Porque o mercado foi no quarto nível. Quais são os fatores aqui que favoreceram essa queda do chão? O mercado, hoje ele chegou na máxima. Hoje é quarta-feira. Quarta e quinta-feira o mercado tende a estar nas suas máximas ou mínimas. Tá lá. Quarta-feira o mercado na máxima. Tá? Quarto nível, o chão não se sustenta no quarto nível, a não ser que ele vai fechar em kit de bengala. Então o grau semanal tem que fechar em kit de bengala. Ele não se sustenta no quarto nível. Então não tem o porquê eu apostar, né? Que vai ser um kit de bengala ali. Então no retorno aqui tinha canal de referência, Zana Nelta. Quando ele quebra o ciclo anterior, numa quarta-feira, a gente tá apostando na maior correção da semana, que aconteceu. Geralmente essa correção busca CA ou busca ali o preço de abertura. Vai acontecer uma virada lá embaixo de tendência? Era uma vela verde, virou uma vela vermelha? Possivelmente não. Aqui, ó. Ah, eu tô vendido. Se ele volta e entrar comprado, não tem tanta força. Não tem tanta força, entendeu? A virada de mão ali tem que ser aqui, ó. Por que que tem que ser aqui embaixo? Porque imagina o cara que entrou no domingo. A única preocupação desse cara, muitas vezes, tem vários tipos de trecho, é acertar a direção, porra. Se o mercado tende a fechar mais perto das suas máximas e mínimas do que do preço de abertura, quarto e quinta ele tende a estar nas suas máximas e mínimas. E no fechamento de vela verde, vela verde, ó, de alta. A mínima foi testada uma ou duas vezes no domingo, ó. Mas a máxima é testada algumas vezes nas bases do ciclo. Tá vendo, ó? O cara que só preocupou em entrar, entrei, pô, e vou sair quarta-feira porque o mais importante é acertar a direção e não a quantidade de trades que você faz. Então o cara entrou no domingo e ele sai hoje na quarta e fala, na quarta eu vou sair na máxima. Quando quarta-feira estiver na máxima ou mínima, porque essa é a aposta que o Marcelo vai falar comigo, eu tô zerando no dedo e eu tô saindo no dedo. É isso, pô. Essa é a estratégia. Sai na máxima. Só se preocupou em acertar. Então a virada tem que ser aqui. Então vai virar a mão, tipo, porra, meu irmão, entrei ali com o lote, ainda quero salvar a minha semana. É virar a mão contrária ali no canal de abertura. Amanhã, por exemplo, o mercado pode chegar aqui e quebrar aqui pra baixo. Essa entrada não é tão boa. Quinta-feira ele vira aqui pra baixo. Então se você ficar virando aqui também não é legal porque ele pode lateralizar como lateralizou aqui, ó. Sacou? Então, essa primeira entrada ela é do caramba. Isso é um achado e, aliás, é o maior conceito já criado e desenvolvido. O maior conceito até já criado no século XXI aí. Eu poderia dizer já que eu sou o maior criador desse século aí quando o assunto tem análise gráfica. Galera no Brasil querendo ou não, né? Tem que aceitar porque os gringos vão aceitar, entendeu? Tá chegando pros gringos já e os gringos vão aceitar e os gringos vão matelão, matelão, matelão. É isso, meu irmão. Esse padrão é do caramba e aproveita que tá no começo, entendeu? A galera tá começando a operar ele agora e não é que virar uma febre, meu irmão. Vai continuar dando certo, né? Que a gente tá falando fora aqui, né, pai? Mas assim, o quanto antes você se render pra esse padrão aí, o maior é são só chance de ganhar dinheiro, cara. Porque toda semana ele acontece, entendeu? E aliás, existem várias formas de operar ele. Não dê o reduzido. Lá no FireMateApp também eu vou ensinar outras diversas formas. Dá pra operar esse padrão aí, cara. Em vários tempos gráficos, por exemplo. Gráficos diários, M5, M1. O M30 eu não gosto muito, M5 dá. Por aí vai. Fechou? Vamos que vamos! Vamos! Tchau! 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 Tchau!